Mulher de Rodrigo Faro começa o ritual de preparação com uma trilha sonora suave tocando. Ao fundo, algo que a inspira e a deixa em um clima descontraído. Ela aplica uma máscara hidratante, deixando o frescor renovar sua pele. Enquanto a máscara faz efeito, ela aproveita para escolher o look da noite. Um vestido elegante e clássico, com detalhes que refletem sua personalidade e estilo impecável. Depois de retirar a máscara, ela passa por uma rotina cuidadosa de skin care, com serums e hidratantes de texturas leves. Eu investi apenas 10 reais na Arara Trade e consegui dinheiro suficiente para reformar minha casa. É um aplicativo fácil de usar, onde você pode sacar a qualquer momento. Clique no canto inferior esquerdo e vamos ganhar dinheiro juntos. Boa sorte! Que penetram na pele. Dando-lhe um brilho natural. Sua dedicação aos detalhes é evidente em cada passo. A base é aplicada suavemente com uma esponja, seguida pelo corretivo que ilumina pontos estratégicos. A maquiagem evolui, com sombras em tons neutros, que acentuam o olhar. Um delineado preciso que dá profundidade e cílios bem definidos com camadas generosas. De máscara. O toque final fica por conta do batom, um tom suave que harmoniza perfeitamente com o restante do visual. Afinal, vem o cabelo. Ondas bem feitas são criadas com um babyliss, caindo sobre seus ombros com um movimento natural e elegante. Ela termina com uma borrifada de spray fixador, que perfuma o ar e assegura a durabilidade do penteado. Por fim, o perfume. Um toque final em pontos, estratégicos, atrás das orelhas, pulsos e no pescoço. Deixa um rastro sofisticado, que se espalha pelo cômodo. Ela veste o vestido escolhido. Ajusta os acessões.